A reunião aconteceu no Salão Azul do Palácio de Karnak e vários órgãos do governo se fizeram presentes para garantir um evento bem organizado. Apesar da situação financeira ainda ser bastante difícil, o nosso governador Elton Dias trabalha com arrojo, tivemos que restringir o calendário de eventos culturais, mas mantivemos o Cachaça Festa, assim como mantivemos o Pedro II, que foi realizado recentemente com grande sucesso, o Festival de Inverno. O Cachaça Festa 2015 está na 11ª edição, um evento que já é consolidado pela Lei de Incentivo à Cultura. O prefeito de Castelo do Piauí bateu o martelo e confirmou o evento para os dias 4, 5 e 6 de setembro. É uma parceria com o município, o governo do estado, Sebrae. Sebrae é um parceiro importante para que a gente possa também realizar esse evento. Estamos preparando a cidade e, às vezes, pode ser até uma incoerência devido à situação financeira que o município atravessa, a situação de seca, mas um evento que já está consolidado, é um evento que já está não só naquela região do nosso município, como todo o estado do Piauí. Então, se você chegar em Castelo e procurar saber se se realiza o evento, conforme já foi ventilado, que ia até ser suspenso devido a essa tragédia que aconteceu em nosso município, mas a população entendeu que é uma coisa tradicional já naquela região e que, com isso, devido a essa consideração, nós vamos, apesar dos problemas que estão existindo, os recursos estão assegurados através de uma parceria com a Secretaria de Cultura, com as emendas dos deputados estaduais que foram votadas em nosso município, um valor de R$ 290 mil e a complementação será feita pelo município e a Sebrae entra com a feia. E bem melhor que em outras edições, a TV Antena 10 vai estar presente. Cobertura total do evento durante os três dias. Mais um ano, a TV Antena 10 irá para Castelo fazer essa parte da cobertura do evento. Ela fez o ano anterior, foi excelente a cobertura da TV Antena 10. Novamente, a gente está mantendo essa parceria. Como o prefeito acabou de falar, é um evento tradicional que a população do município e da região está aguardando. A gente vem trabalhando durante muitos meses para fazer o evento, que será agora na primeira semana de setembro. A gente vai ter uma licitação das bandas que será amanhã, dia 20. E com certeza, atrações nacionais de peso irá animar o Cachaça Fest nesse ano.